Olá queridos, a paz do Senhor, que a paz de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias. Aqui quem fala é o irmão Paulo, e eu quero nessa oração dessa madrugada, entregar a Deus os nossos pensamentos e o nosso coração, entregar os nossos medos. Mas antes de orar, eu quero deixar aqui uma reflexão. O título é Vencendo o Pavor com Fé. Nos momentos de temor, é natural buscarmos refúgio. No entretanto, a palavra nos garante que não estamos sozinhos. O medo pode ser paralelizante, mas a fé, essa luz interior, nos guia além da sombra. Isaías 41, 10. É um bálsamo para a alma apreensiva. Deus nos coraja a não temer, pois sua presença é nossa força. Quando nós sentimos frágil, ele nos fortalece. Quando a escuridão ameaça, a sua destra é fiel e nos sustenta. Encare seus medos não como obstáculos intranspaníveis, mas como a oportunidade para experimentar a profundidade da confiança em Deus. Em vez de permitir que o medo dite seus passos, permita que a fé guie. Afinal, a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente, confiando naquele que nos prometeu sua presença constante. Hoje, desafie-se a enfrentar aquilo que amendronta, sabendo que o Criador do Universo está ao seu lado. Sua fé é a chave que transforma o medo em coragem, a incerteza em esperança. Glória a Deus! Aleluia! Deus vem falando comigo através dessa reflexão, nessa madrugada, nesse momento. Hoje eu me senti um pouco, o coração meio partido, meio triste, meio desanimado. De repente você está aí do outro lado, se imaginando em parar, às vezes também, às vezes com o coração ferido, coração doendo. Mas aí quando eu fui ali para o culto, me alimentar da palavra de Deus, a gente percebe que mesmo diante de qualquer situação, de qualquer africção, mesmo diante, às vezes com o coração doendo, sangrando por algum motivo, eu não sei qual o motivo que o teu coração vem sangrando. Quais as suas incertezas, quais são os seus medos, quais são as suas fraquezas, o que você vem falando com Deus, o que você vem entregando na mão de Deus. Mas diante dessa reflexão, eu pude entender que a gente tem que se desafiar. Nós temos que criar um compromisso com Deus, criar uma certeza que a fé, ela pode mover sim, montanhas. Ela pode vencer o medo, pode vencer qualquer obstáculo. Meu irmão, minha irmã, que nessa madrugada, que nesse momento, eu e você possamos entender que o mundo todo pode virar as costas para você, que as pessoas que você mais gosta, que você mais ama. Às vezes você aprende a gostar, aprende a amar, e às vezes esse amor não é correspondido, às vezes essa amizade não é correspondida, às vezes esse amigo não te corresponde da maneira que você acha que você merece. Ali no teu trabalho, ali na tua igreja, eu não sei, de repente você acha que não está sendo tratado da melhor forma possível. Mas eu venho dizer para você nesse momento que Deus vai tratar você como uma princesa, você como um príncipe. Deus quer tratar você nessa madrugada, nesse momento, como um filho. Aonde você vai poder colocar as tuas lágrimas, o teu choro no colo de Deus. Foi assim que eu me senti nessa madrugada. Foi assim que eu falei para Deus. Mesmo às vezes quando eu me sinto sozinho, quando às vezes eu me sinto esquecido pelas pessoas, eu falo, mas Deus não esqueceu de mim, o medo não vai me paralisar, o medo não vai me parar. Porque eu tenho um Deus, que quando eu coloco a minha fé nele, ele me traz uma alegria. Dentro do meu coração, um conforto, que só o Espírito Santo pode fazer isso. Então que o Espírito Santo possa invadir o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar a tua mente, para que você venha quebrar nessa noite, quebrar nessa madrugada, quebrar nesse momento, todo medo, toda ansiedade. Tudo aquilo que vem destruindo você por dentro. Tudo que vier destruir a minha vida por dentro, eu quero que venha cair por terra, em nome de Jesus. Porque eu quero colocar a minha fé nas mãos de Deus, naquele que pode trabalhar pela minha vida. Tem dias, meu irmão, que a gente só quer um abraço, uma palavra amiga. E às vezes a gente não encontra, às vezes a gente se sente perdida, meu Senhor. Mas é aí que está o mistério. É aí que a gente tem que colocar a nossa fé em ação. É aí que nós temos que determinar e dizer para Deus, dizer para o Espírito Santo, fazer morada. Estabilizar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, não deixe o medo de parar. Não deixe a tua mente ficar confusa, perturbada pelas coisas do mundo. Deus tem um futuro brilhante para mim e para você. Deus manda dizer para você, nessa madrugada, nesse momento, que eu e você somos mais do que vencedores. O choro, ele pode vir, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pode te faltar tudo, mas não deixa faltar a fé. Não deixa faltar a esperança. Olha que coisa linda aqui no final. Hoje desafia-se a enfrentar aquilo que amedronta, sabendo que o Criador do Universo está ao seu lado. Deus está do seu lado nesse mundo. Deus, ele quer arrancar essa ferida dentro do teu coração, dentro do meu coração. Eu chorei, eu fiquei triste. Nesses dias, minha filha ficou corrente. Algumas coisas foram acontecendo. Algumas decepções. Algumas coisas que acabam nos incomodando. Mas eu entreguei na mão de Deus. Eu entreguei na mão do Criador. Porque se eu não consigo fazer nada, se fulano não consegue fazer nada por mim, mas Deus, ele pode fazer por mim e por você. Então, entrega nesse momento, a tua casa, a tua família, as pessoas que estão ao teu redor, para que Deus possa tirar todo o medo, toda a angústia, tudo aquilo que estiver contaminando o teu Espírito, o teu coração. Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Meu Deus, essa oração, ela vai ser tão simples, mas ela vai ser uma oração no fundo do meu coração. Vai ser uma oração, meu Deus, com tanta sinceridade, com tanto amor. Que eu só te peço que o Senhor esteja me ouvindo e aonde chegar essa oração. Que essa oração, ela possa ser impactada na vida de alguém. Primeiramente, eu quero te agradecer pela mais uma oportunidade. Hoje eu falei, chorando, pode vir dificuldade, pode vir pensamento, pode vir o que for, mas eu não vou desistir. Eu saí da minha casa com o coração partido, com o coração triste, mas eu fui te adorar, eu fui me alimentar, Eu fui colocar minha fé em prática, para que essa dor, para que essa angústia não venha a invadir a minha mente. Para que elas possam ter, que foi quebrada, nessa noite, nessa madrugada, ali no cu. Que essa pessoa que está me ouvindo também, se de alguma forma estivesse se sentindo triste, abatida, com medo, sufocada, sonhos frustrados, com medo de algo. Que o Espírito Santo possa arrancar essa dor, que o Espírito Santo possa nos renovar a cada dia, a cada momento da nossa vida. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que estão, nesse exato momento, clamando e orando comigo. Senhor, eu aqui mesmo cansado, mesmo destruído por dentro, devido ao cansaço, mas eu creio que o Senhor está renovando as minhas forças, está renovando a minha vida espiritual. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu venho te pedindo, o quanto eu venho te buscando, para que a minha vida espiritual venha a crescer cada vez mais. Para que eu venha a aprender cada vez mais. Eu quero aqui apresentar cada membro ali da igreja conectados em Cristo, de Palhoça, de Floripa. Pessoal da igreja, que tem me apoiado, que tem me sustentado através da Palavra, através dos conselhos, dos meus pastores. Eu quero aqui apresentar, Senhor, os meus filhos, o meu filho Júlio César, a minha filha Larissa, Senhor, que esses dias esteve doentinha. O Senhor vai restaurando a saúde dela cada vez mais. Vai tocando na vida dos meus filhos, meu Pai, cuidando, cuidando dessas crianças, não só dos meus filhos, mas dos filhos dessa pessoa que está me ouvindo. Dos netos, dos sobrinhos, eu não sei, mas vai cuidando de todas as crianças, meu Pai, para que essas crianças venham a crescer com sabedoria. Eu apresento ele, Zé, nas suas mãos, que vem pedindo oração. Eu não sei qual é a situação que ele vem enfrentando, qual é a dificuldade, mas em nome de Jesus, meu Deus. Vai ao encontro desse jovem, desse rapaz. Restaurando sonhos. Sonhos frustrados. Sonhos que, de repente, ele queria tanto e hoje vive frustrado, porque não foi realizado, não foi concretizado. Mas em nome de Jesus, meu Deus, se for da Tua vontade, fala com Ele. Age na vida dEle, sentimental, material, não sei. Mas vai ao encontro dEle nessa madrugada, nesse momento. Eu oro, Senhor, por cada amigo, cada colega, ali no meu trabalho, na construtora Alize, carregado, os donos, os sócios. Vai abençoando o Teu povo. Vai abençoando a minha família ali em São Paulo, a minha família ali no Ceará. Vai abençoando a minha vida sentimental, Senhor. Vai abençoando as pessoas que estão do meu lado, que querem caminhar comigo, que querem viver uma história real. Uma história extraordinária, uma história na presença de Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, nessa madrugada, nesse momento, abençoe a vida da missionária Diana, que sempre vem trazendo uma palavra, uma mensagem para o nosso coração. Abençoe a vida da missão. Abençoe a vida da missionária Sônia do Vale ali no Rio de Janeiro. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa do Brasil e do mundo. Os nossos governantes. Vai quebrando cadeias nessa madrugada. Vai quebrando, Senhor, todo medo. Toda insegurança. Vai colocando no coração da Tua filha. Vai colocando no coração do Teu filho o verdadeiro e único amor que vem do Senhor. Que possamos, meu Deus, Te buscar cada vez mais, se alimentar cada vez mais. Que possamos ser fiel a Ti, somente a Ti, meu Deus. Senhor, renova as nossas forças, Pai. Às vezes falta força para caminhar, para trabalhar, para prosseguir. Mas que nesse momento o Senhor possa estar renovando forças. Aonde tiver uma pessoa enferma, que essa pessoa seja curada. Ou enferma espiritualmente. Ou enferma de uma doença. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. Vai o encontro dessa pessoa nesse momento. Vai derrubando muralhas. Cadeias serão quebradas nessa madrugada. Meu Deus e meu Pai, eu Te peço. O Teu alimento sobre a minha vida. Eu Te peço, Senhor, sobre a minha vida, Pai. Que eu venha Te buscar cada vez mais. Que eu não venha cair. Que eu não venha desistir. Porque o inimigo vem me afrontando de todas as áreas, de todos os momentos. Porque quando a gente está na bênção, quando a gente está buscando, quando a gente está almejando, ganhando, realizando sonhos. O diabo quer nos impedir, quer nos parar, quer nos colocar medo. E que esse medo, que essas barreiras venham a cair para o terra em nome de Jesus. Porque eu quero ser, Senhor, vencedor na Tua Palavra. Vencedor espiritualmente. Possa me faltar tudo. Mas que não me falta a fé. A coragem de Te buscar. A coragem de Te exaltar, Senhor. Eu abençoo essa pessoa que está me assistindo ou me ouvindo. Em nome de Jesus, pelo Teu nome, Pai. Não pelo irmão Paulo, não pelo plano ou ciclano. Mas que seja pelo Teu nome. Essa pessoa seja curada. Seja restaurada. Seja renovada. Seja arrancada todo medo, toda insegurança. Ei, o desânimo bateu no seu coração. Foi. A tristeza bateu no seu coração. Ei, eu sei muito bem o que é isso. Mas eu venho dizer para você. A alegria, ela vem do Senhor. Ei, ouça a voz do Espírito Santo. Não deixe de ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir a voz do diabo. O diabo que coloca medo. É o diabo que coloca confusão na tua mente. Na minha mente. Nas nossas mentes. Para nos paralisar. Para que a gente não venha prosseguir. Mas em nome de Jesus. Eu declaro nesse momento. Eu creio que a vitória será nossa pelo poder de Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus já está fazendo maravilhas. Eu creio que o Espírito Santo já está invadindo a tua casa. Os teus sonhos. Os teus projetos. Arrancando toda a ansiedade. Todo o medo. Toda a angústia. Toda a insegurança. Já está sendo quebrada nessa noite. Está sendo quebrada nesse momento. Porque os planos de Deus. Será maior do que os nossos. Os planos de Deus. Será maior do que os nossos. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa ter falado com você. Que o Espírito Santo. Possa ter invadido o teu coração. Eu confesso que. Não é fácil. Como eu já falei. Mas eu estou aqui. Orando por você. Orando por mim. Porque eu. Mesmo as vezes. Pensando em desistir. Pensando em parar. O Espírito Santo e Deus. Não me deixem. Não deixem. Eu parar. Não deixem eu paralisar. Porque. Maior está Deus na minha vida. Do que o do homem. Do que o do inimigo. Sei lá. O que está querendo me impedir. O que está querendo me parar. Eu não sei. Nem quero saber. Quando a tristeza vem. Aí que eu estou buscando a Deus. Quando o choro vem. Aí que eu vou dobrar o meu joelho. E orar a Deus. O diabo. Ele não pode. Mas com a minha vida. Não mais. Escravo do diabo. Nunca mais. Escravo do diabo. Nunca mais. Declare você aí também. Ser escravo do diabo. Nunca mais. Ei. É tempo de viver coisas novas. É tempo de felicidade e de alegria. Podemos sentir tristes. Às vezes. Por algum motivo ou outro. Sim. Mas não vamos deixar que esse sentimento nos domine. Choro vem. Tristeza vem. Desespero vem. Ansiedade vem. Mas nós não podemos deixar que esses sintomas contaminem a nossa vida. Amém? Deus abençoe. Se você aí ainda não é inscrito aqui no nosso canal do Youtube. Se inscreva. Ativa o sininho. Deixa seu comentário ou seu pedido de oração aqui embaixo. Compartilhe com outras pessoas no seu grupo do WhatsApp. Essa oração. Essa mensagem. Porque eu tenho certeza quantas pessoas não vivem com medo. Quantas pessoas não vivem ansiosos. Estão com ansiedade. Estão pensando em parar. E eu sempre falo que o melhor testemunho é aquilo que a gente vive. Então, se eu posso compartilhar com vocês que o medo vem, a ansiedade vem, a tristeza vem. Mas eu não me deixo mais ser contaminado. Eu vou orar. Eu vou clamar. Eu vou repreender em nome de Jesus para que tudo isso saia da minha vida. E juntos vamos vencer. Porque Deus é maior nas nossas vidas. Deus abençoe. Fiquem na paz. Deus abençoe. Se inscreva no canal.